E aí galera, beleza? Bom, mais uma guerrinha aqui, dessa vez contra a Dutch Legends. Fui escalado aqui para atacar a base 6, mas antes de eu explicar a estratégia de ataque, eu quero abordar um assunto aqui que foi um comentário aqui de um visitante do canal. Foi o seguinte, ele questionou o seguinte fato, ah Fábio, qual o teu intuito? É de ensinar a estratégia de ataque para quem vê teu canal ou se exibir? Por quê? Porque você usa elefante nos seus ataques, então isso ajuda quem está visitando. Então vamos lá, vamos esclarecer aqui. Eu tento explicar ao máximo as estratégias que eu uso nas bases, o mecânico que eu uso, a formação que eu uso. O fato de usar elefante ou não, na minha opinião, é irrelevante. Elefante é só uma tropa extra, uma tropa tática que vai complementar o meu exército. A diferença dos elefantes para as demais tropas, é que elefante é uma tropa mais forte que as demais, óbvio. Mas o que que isso vai mudar? Isso vai mudar o poder de fogo que eu tenho e a capacidade de derrubar uma base mais alta. Por exemplo, aqui eu estou jogando com a conta atômica, nível 185. Eu como atômico, mesmo depois do rebalançamento fase 4, tenho fechado base guerra fria 250. Os meus dois últimos vídeos foram as bases 256 e 257, respectivamente. Usei elefante. Agora, sem elefante, provavelmente eu não fecharia essas bases. Mas continuo fechando bases mais fracas. A base da minha era, por exemplo, sem usar elefante, praticamente qualquer uma. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui é uma atômica que já está quase indo para a guerra fria. 219, mais um nível e ele já sobe para a guerra fria. Porque ele já fica apto a subir, né? Essa base aqui eu vou atacar sem usar elefante. Para mostrar para vocês que a mecânica do meu ataque é a mesma. Ou seja, a estratégia que eu uso é sempre a mesma. Formação 666. Meia, são 6 AP6, 6 quebra-muros, 6 Hawithers de campo. Junto com as tropas extras. As tropas pesadas em outro canto, para segurar a carga do silo. Os engenheiros de muro sempre soltando em duas waves. 3 primeiro, 3 depois, para quebrar os níveis de muro, para minhas tropas entrarem. Sempre usando as mesmas táticas, os 7 chamarizes. Então a mecânica do ataque não muda. Mesmo que eu esteja atacando com o elefante. Vamos recarregar o jogo. Mesmo que eu esteja atacando com o elefante. Você pode copiar a minha estratégia, o que eu tenho explicado, e usar com as tropas que você tem. Por exemplo, para esse ataque aqui, eu vou estar usando... Deixa eu ver se está carregando ou não. Agora foi. Para esse ataque aqui eu vou estar usando essas tropas de baldo do Marco Polo. O Marco Polo está ativo. Vou levar um atirador Sepoi, um fogo grego e dois Vândalos. Não estou nem usando o Imp. Na minha opinião o Imp é melhor do que o Vândalo. Na minha opinião não. É melhor do que o Vândalo, independente de opinião. Mas vou usar o Vândalo mesmo, porque eu acho que para essa base aqui... Não precisa mais que isso. Posso gastar os Vândalos mesmo. Então vamos lá. Se eu estivesse usando elefante, eu ia soltar as tropas no mesmo lugar. Só que a diferença é que essa aqui não é uma base Guerra Fria 250. Então eu não preciso usar elefante. Vamos lá. Seguinte. Essa base aqui tem centro da cidade. Dois centros da cidade, que tem a cidade proibida. Então vamos dar um confere aqui. Tem o centro da cidade aqui e a cidade proibida aqui. Eu só vou conseguir vitória rápida se eu fizer 50% de dano. Ou se derrubar os dois centros. Após o rebalanceamento fase 4. Você fazer 50% de dano antes de 1 minuto e 15 segundos de luta. Já não é tão garantido. Então você tem que... Sempre que você pegar uma base dessa, você tem que planejar derrubar os dois centros. O mais rápido possível. Então aqui... Ainda não confere aqui por essa faixa aqui do centro proibido. Dá pra ver que não há muita ameaça por aqui. Tá vendo? Não tem muita construção defensiva. A única coisa que você tem é uma fábrica aqui que vai soltar um tanque MK. Aí o tanque MK, o nível dele, você vê pelo nível da casa mata. Então o cara tem duas casamatas aqui. Nível 4. Vai soltar o tanque MK 4. A fábrica ali. Aqui tem outra fábrica aqui. Então o que eu vou fazer aqui. Eu vou começar soltando minha linha com generais e destruidores de tanque. São os mercenários. Essa casa aqui. Sempre começando com os generais longe da fábrica e os mercenários aqui perto da fábrica. Por quê? Porque os destruidores de tanque tem dano maior que os generais. Contra os tanques MKs. E aí provavelmente já vou usar um chamarizinho aqui. Porque o tanque MK realmente tá machucando bastante. Tá com muita vida. Então vou botar um chamariz pros meus mercenários destruírem o MK de boa. E vou entrar com minhas tropas leves por aqui. Vou fazer uma linha aqui embaixo. Trazendo minha formação de sempre. Que são os 6 AP6, 6 Hawitzer, 6 Quebra-Muro. O problema é que você tem aqui duas armas anti-tanque. E elas matam o engenheiro de muro com um tirinho. Então não é bom você soltar engenheiro de muro em algum muro que tenha uma arma anti-tanque atrás. Então o que eu vou fazer. Vou começar a luta mandando 3 caças nessa anti-tanque. Mais 3 caças nessa. Então, quer dizer, 3 aqui e 2 aqui. Eliminando esses anti-tanques. Os Quebra-Muro vão ter um caminho livre. Porque essas torres aqui não vão ser o suficiente pra matá-los. E aí eu solto minhas tropas todas por aqui. Com os dois vândalos. O Sepoi e o Fogo Grego. Então minhas tropas leves vão entrar por aqui. As pesadas por cima. Vou derrubar os dois centros. Antes de... Do que é o nome Vitória Rápida. E... Saia administrando chamariz. Como sempre. Eu esqueci de tirar print da minha formação. Não gravei a luta na hora. Eu até queria gravar essa luta ao vivo, mas... Ontem minha filha tava com as amiguinhas do colégio aqui em casa. Tava uma bagunça. Impossível gravar vídeo ontem. Tinha que esperar hoje pra gravar pro replay mesmo. Vamos lá. Vamos dar um confere no replay da luta. Número 6. A luta foi rápida. 1 minuto e 37. Foi feita já após o... Rebalanceamento. Fase 4. As construções estão com 250% a mais de vida. Vamos lá. Eu comecei com os caças ali embaixo. Derrubando o... Anti-tanque. Aí soltei já minhas tropas pesadas lá em cima. Um chamarizinho. Tá vendo? Aqui embaixo. Aí já soltei minhas tropas leve. Olha o quebra-muro ali, ó. Já aqui o... A cratera que abriu ali pra minhas tropas entrarem. Isso é muito importante. Você abrir espaço pra... Pra tuas tropas entrarem com força total. Lá em cima as tropas pesadas estão... Decladeando lá com os defensores. Que saíram. Não são muitos. Estão... Estão segurando de boa até eu chegar ao ciro. Tá vendo, ó. Os engenheiros eu soltei 3 primeiro e 3 depois. Olha só. Esse muro foi quebrado. E esse. Olha como é que minhas tropas entraram bonito na base. Os dois níveis de muro foram quebrados. Elas entraram com a fluidez. Sem se espalharem. E tática é sempre isso. 7 chamarizes. Fui usando chamarizes conforme as tropas foram se adentrando na base. Eu vejo muita gente usando proteção. Em tropa leve. Proteção, cara. Não adianta pra tropa leve. Eu vou explicar por quê. Proteção, cara. Vai te dar ali... Você vai tomar 50% a menos de dano. Mas não adianta você com suas tropas leve. Encarar o... As defesas do inimigo. Por quê? Porque elas tem pouca vida. Então mesmo a defesa do inimigo te batendo 50% a menos. Elas vão morrer de qualquer jeito. Única tática que impede suas tropas totalmente de levar dano 100%. Porque... O chamariz. Leva o dano inteiro. E a defesa do inimigo não atira nas suas tropas. Ele vai atirar no chamariz. No morteiro da vida. No fortaleza. Os defensores. Então o chamariz. Ele impede 100% suas tropas de tomarem dano. A proteção impede 50%. E a proteção. Leva dois passos. De tática. Enquanto o chamariz leva um só. Então pra cada uma proteção você leva dois chamarizes. Então faça uma matemáticazinha ali. Matemática é a favor sempre... Tá sempre a favor do chamariz. Você vai preferir tomar zero por cento de dano ou 50%. Eu prefiro tomar zero. Não por isso eu levo sete chamariz. Entendeu? Agora já pra tropa pesada aí o esquema é diferente. Se tiver usando tanque MK a proteção é bem mais eficaz do que o chamariz. É isso aí galera. Espero que tenham gostado aí. Dei minha explicação aí sobre o uso ou não de elefante. Então minha opinião é uma coisa que não tem nada a ver. Se eu tava usando elefante ou não. Se tivesse atacado essa luta aqui com elefante ia ser a mesma coisa. Talvez até um pouco mais lenta. Porque os elefantes são mais lentos do que os Wanderers, por exemplo. A destruição. São apenas mais seguros. Só que essa base aqui não oferece a resistência de uma base 250. Então pra uma base desse tipo aqui até a tropa de Marco Polo vai te dar um tempo melhor do que se você estivesse usando elefante. É isso aí galera. Gostou? Deixar aquele joinha. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.